Fala, Nação Rubro-Negra! Sejam todos bem-vindos ao canal Redação Ninho do Urubu, sua fonte diária de notícias atualizadas sobre o Flamengo. Hoje, trazemos informações quentes sobre possíveis reforços e movimentações no mercado da bola. Fiquem ligados! Antes de entrarmos nas novidades, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e deixar o seu like para fortalecer a nossa Nação Rubro-Negra. Agora, vamos às notícias! Revelação Rubro-Negra pronta para brilhar. Matheus Gonçalves pode ser o substituto ideal para Évito Ribeiro no Flamengo. O Flamengo, incansável no mercado, busca não apenas reforços, mas também substitutos à altura para peças-chave que deixaram o clube ao término da última temporada. Entre jogadores que não renovaram com o Rubro-Negro, Carioca, Évito Ribeiro se destaca, o manda agora para o Bahia, com negociações avançadas com o Esquadrão de Aço. O meia, peça-chave no esquema tático do Flamengo, poderá encontrar sua substituição ideal dentro de casa. Na visão do renomado jornalista esportivo João Guilherme, Matheus Gonçalves, jovem talento de 18 anos, emprestado ao Red Bull Bragantino, é a escolha certa para ocupar o lugar do camisa 7 Rubro-Negro. O Flamengo conta com um jogador de 18 anos, uma verdadeira joia da base, que brilhou durante seu empréstimo ao Red Bull Bragantino. Com experiência adquirida e amadurecimento notável, Matheus Gonçalves surge como possível substituto Débito Ribeiro, afirmou João Guilherme em seu canal do YouTube. Matheus Gonçalves, oriundo das categorias de base do Flamengo, ascendeu o time principal em janeiro do ano passado, tendo algumas oportunidades antes de ser emprestado ao Red Bull Bragantino. Para João Guilherme, a experiência obtida pelo jovem talento do Bragantino, o capacita para desempenhar um papel crucial no retorno ao clube do coração. Esse jovem tem todas as condições de assumir o papel deixado por Héctor Ribeiro. Sempre se destacou nas categorias inferiores, sendo observado por clubes de renome. O Red Bull Bragantino chegou a sondar a possibilidade de compra, mas o Flamengo está determinado a manter Matheus Gonçalves, concluiu Guilherme. Vamos agora a outra notícia da última hora, nação. Fique aqui no vídeo e mostre seu amor ao Flamengo. Reforço de peso, Flamengo sonda xerifão do Santos para comandar a zaga em 2024. O Flamengo, movimentando-se no mercado de transferências, busca consolidar um elenco robusto para a temporada de 2024. Após a chegada do meio-uruguaio Nicolás de Lacruz, o dolofortes agora se volta para a defesa, onde o técnico Tite visa reforçar a equipe com o líder nato. O alvo da vez é João Basso, zagueiro de 26 anos, que integrou o elenco do Santos rebaixado em 2013. Tite, em busca de solidez defensiva, vê em Basso uma opção viável para preencher uma das vacunas identificadas no elenco rubro-negro. A consulta ao Santos, clube que recentemente anunciou o técnico Fábio Cahine, revelou que João Basso não faz parte dos planos para a próxima temporada na Vila Belmiro. O jogador, cujo contrato se estende até dezembro de 26, poderia se tornar uma aquisição estratégica para o Flamengo. Apesar de não haver ainda uma proposta formal, fontes indicam que o presidente recém-eleito, Marcelo Teixeira, não se opõe a negociar João Basso. A Rouca, clube do Portugal, também manifestou interesse no zagueiro, mas o Mengão surge como um concorrente de peso na disputa pela sua contratação. João Basso, além do interesse do Flamengo, tem sido sondado por outros clubes brasileiros, incluindo Grêmio e Palmeiras. Times europeus da Itália e da Rússia também demonstraram interesse no defensor. O futuro do zagueiro permanece indefinido, criando uma atmosfera de suspense no CT Ripelé. Chegado ao Santos, em agosto do ano passado, João Basso teve o início promissor, conquistando a titularidade e atuando em 14 partidos. No entanto, uma lesão negra 2 no bíceps femoral da coxa esquerda durante o clássico contra o Corinthians na Neoquímica Arena prejudicou sua performance e impactou o desempenho do Peixe no Brasileirão. Revelado pelo Paraná, com passagens por clubes portugueses como Estorio Praia, Real Esporte Clube e Aroca, João Basso busca agora uma nova fase de sua carreira, com o Flamengo sendo uma opção real. O técnico Tite sente dos desafios que aguardam o Flamengo em 2024 não pôr esforço na reconstrução do elenco, com a expectativa de disputar o Campeonato Carioca, a Taça Libertadores da América, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. O objetivo é apagar as lembranças amargas da temporada passada, que passou em branco no quesito títulos. A estreia do Mengão em 2024 está marcada para o dia 17, em confronto com o Aldax pelo Campeonato Carioca, na Arena da Amazônia, em Manaus. A diretoria busca estrear os laços com torcedores da região norte, almejando uma temporada vitoriosa e repleta de conquistas para a nação urbinegra. E aí, torcedor urbinegro, dê sua opinião sobre as notícias até aqui e dê seu like para continuarmos com as notícias do Mengão. Flamengo demonstra interesse na contratação de Matias Rojas. O clube de regatas do Flamengo parece estar de olho em reforço para a próxima temporada. Rumores sugerem que o Mengão está considerando a possibilidade de buscar a contratação de Matias Rojas, meio campista paraguaia, que atualmente integra o elenco do Corinthians. A notícia ganha destaque, pois a equipe rubinegra está em busca de reforço para manter sua posição de destaque no cenário nacional e internacional. Uma das razões que podem facilitar a transferência de Rojas para o Flamengo é o seu atual mau relacionamento com a direção do Corinthians. O jogador, insatisfeito com atrasos de pagamentos e direitos de imagem, seria manifestado a intenção de romper seu contrato com o clube paulista. Essa situação delicada pode abrir uma janela de oportunidade para o Flamengo negociar a contratação no meio campista paraguaia. Com sua habilidade técnica e versatilidade em campo, Matias Rojas pode ser uma adição valiosa no meio campo do Flamengo. O clube carioca, que busca manter o elenco competitivo, vê no jogador paraguaio a oportunidade de fortalecer ainda mais sua equipe para os desafios que a próxima temporada reserva, incluindo as competições nacionais e internacionais. Caso negociações entre o Flamengo e o Matias Rojas avancem, ambas as partes podem se beneficiar. O Corinthians, por sua vez, poderia resolver um problema interno, liberando o jogador e evitando possíveis complicações contratuais. Já o Flamengo, ao garantir a contratação de Rojas, fortaleceria seu elenco e aumentaria suas chances de conquistar títulos na temporada vindoura. A possível contratação de Matias Rojas pelo Flamengo já está gerando grandes expectativas de torcedores. Acompanhando atentamente as notícias e rumores, a nação rubro-negra aguarda ansiosamente por novos desdobramentos que possam confirmar a chegada do meio-campista paraguaio ao clube, elevando ainda mais as perspectivas para o próximo ano. Fique ligado para as próximas atualizações, pois o Redação Nindo Urubu continuará acompanhando de perto os rumores e as movimentações do Flamengo no mercado de transferências. Será que Rojas vem para vestir a camisa do Mengão? E assim, encerramos mais uma edição do Redação Nindo Urubu, com as últimas notícias do Mengão. Fiquem ligados para mais atualizações e novidades sobre o Flamengo. Se gostar do conteúdo, não se esqueça de compartilhar e acompanhar as nossas redes sociais. Se inscreva no nosso canal, se você é torcedor raiz do Mengão. Até a próxima nação rubro-negra e vai Flamengo!